Fala meus irmãos, beleza? Bom dia! Júnior Mendes, Sete Galo a Lenda, Motogrupo Renegados, hoje, segunda-feira, aquele dia mais esperado da semana, só que não! Dia 5 de julho de 2021, agora aproximadamente 7 horas e 15 minutos, estou aqui no centro de Diadema, estou indo trabalhar com aquela coragem toda do mundo. Bora lá meus irmãos, vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Motociclistas e o semáforo Caso sério Prefiro não arriscar São poucos segundos aí Que podem fazer toda a diferença Agora vamos Meus irmãos Queria mandar aquele salve A todos os Amigos aí, os irmãos Do Youtube Facebook, Instagram Whatsapp Meus irmãos do Motogrupo Renegados Meus irmãos lá do Sete Galo a Lenda Vamos dar um salve pro meu amigo Ronet do Oeste Irmão que tá sempre aí Comentando nos vídeos Meus irmãos, tamo junto E misturado E aí, como é que tá hoje aí na região de vocês Mas aí, tá frio, tá calor Rapaz, aqui continua frio ainda Agora deve tá aí Na casa dos 12 graus Tempo nublado E sabe que andando de moto aí Você considera menos 10 da temperatura Ambiente Então se por exemplo Agora tá 12 Pode colocar aí Andando de moto aí Cerca de 2 graus A gente que tá acostumado É só alegria E aí É ruim de vir por aqui Tem muito semáforo, mas eu precisava Abatecer a moto Já estava na reserva Entender é pedir reserva, pode correr para o posto Você não vai muito longe não O farol, o cara avançou O farol e quase pegou o pedestre Não, é demais É demais, é demais É demais É demais Deu ruim Deve estar tão pesado Que não vai Olha o cara do carro Com medo Olha o que ele fez Olha o que o cara do carro fez É E aí É demais Bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui Aquele abraço a todos os telespectadores Júnior Mendes, diretamente de Diadema Bairro Taboão, São Paulo, Brasil É nóis Bairro Taboão, São Paulo, Brasil Obrigado.